Boa noite, boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória da noite, é noite de bênçãos, é noite de vitória, é noite de milagres, alegra o seu coração e erga a sua cabeça, Deus está trabalhando em seu favor, mantenha a sua fé, a sua confiança em Deus, a tua vida é um propósito nas mãos do Senhor, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite, antes de estar orando por você e por sua família, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você, sim a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, é de grande importância que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, clicando em todos, para que sempre quando entrarmos com mais um momento de fé, você receba a notificação e participe juntamente conosco, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva nos comentários abaixo, o seu nome, o nome de sua família, em qual área da sua vida você precisa, necessita de um milagre urgente, que eu estarei clamando diariamente por você e por sua família, também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra desta noite, salmos 28, versos 1º em diante, a ti clamarei ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda calado, calando-te tu, a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova, ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário, não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tem o mal no seu coração, retribui-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa, porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele, os derribará e não os redificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o meu coração, o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido, salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Queridos, através do Salmo 28, Davi está rogando a Deus que o aparte dos ímpios, dos homens maus e louva o Senhor por ter ouvido as suas súplicas. Ele chega a declarar, nos salmos, nos versos de número 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Ele sabia que para ter vitória não era na força do seu próprio braço, não era nas suas limitações humanas, mas havia sim uma total dependência de Deus. Tem momentos que não temos mais forças para prosseguir, para avançar. E aí Deus entra em ação, move o sobrenatural, é Ele que nos fortalece. Ele é o nosso escudo, a nossa defesa, a nossa proteção, mesmo que em momentos somos provados por Deus. Provados sim, desamparados, abandonados jamais. Deus sabe do que você necessita, Ele conhece as tuas limitações. Esta palavra é para você. Sim, o Senhor te trouxe até aqui para te dizer que Ele é a sua força, Ele é o seu escudo e te dará a vitória. Você crê nesta palavra? Então escreva nos comentários, o Senhor é a minha força e o meu escudo e me dará a minha vitória. Vamos orar agora, é momento de falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, poderoso é o Senhor. E nós clamamos a tua presença agora, ó Deus, apresentando ao Senhor todos os pedidos de oração. Cura, Senhor, os que estão enfermos, ó Pai, liberta os cativos e oprimidos, salva os que estão perdidos, levanta, ó Deus, os que caíram, alegra os que estão tristes, fortalece os que estão fracos, Deus, encha cada um da tua presença, Senhor, abençoa a Rose, abençoa o Rick, Senhor, abençoa a Maria da Luz, a Maria Aparecida, a Maria do Amparo Pereira, Senhor, abençoa a Rosa Flores, a Ivanilda Cavalcante, Deus da Bíblia, abençoa a Dione Tica, abençoa o Eliton Feitosa, a Ana Paula Abigail, Senhor, abençoa a Benedita, o Antônio João Vitor, abençoa o Antônio Ferreira, abençoa o Jones Alberto Pereira e Família, Senhor, abençoa a Beliane Santos, o Edivaldo, abençoa a Karine, Senhor, a Carol, o Guilherme e o Davi, o esposo da Carol, esta família está nas tuas mãos, cê com teus filhos, ó Pai, renova as forças, dando vitória, que o teu poder venha mover sobre os corações, Deus da Bíblia, abençoa a Luciene, a Luciana, abençoa a Lúcia, o Fernando, a Márcia e o Samuel, Deus da Bíblia, abençoa, Senhor, a Edivane Aqueiroz dos Santos, a Francisca Alves, Deus da Bíblia, abençoa a Patrícia, o Alex, o Samuel, a Maíra, a Vanessa e o Marlos, abençoa a Rafaela, o Rogério, a Aila e o Davi, Deus da Bíblia, abençoa a Miriam Marques, Senhor, abençoa Edmilza Braga e Família, a Cleusa Maria e o Tadeu, a Ana Lécia Araúja, a Patrícia Ericeira, a Araci Catarina Quevedo, Deus da Bíblia, corta os laços do passarinheiro, ó Deus, dá vitória aos teus filhos e as tuas filhas que clamam, abençoa a Iracilda Sena e Família, ó Deus Soberano, eu ministro teus milagres, sobre a vida da Maria da Glória e Família, sobre a vida do teu povo que está clamando agora, que tenha uma noite de paz e de vitórias em tua presença, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória!